Agora, enquanto para os corintianos é hora de festa, para os torcedores de um dos times mais tradicionais de São Paulo, a fase é de tristeza. Isso porque a portuguesa não conseguiu vaga nem na Série D, que é a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. São quase oito da noite. E pai e filho andam apressados. Para entrar na fonte luminosa, o estádio da Ferroviária. Lá dentro, o jogo já está no segundo tempo e alguns torcedores da portuguesa estão assim, irritados, preocupados. Mas para entender esse jogo e essa competição, precisamos primeiro entender a situação da portuguesa. Essa sala contém toda a história e todo o sangue das vitórias portuguesas aqui dentro e fora daqui. É o nosso coração que pulsa ainda. Eu acho que a portuguesa está no pior momento da história dela. Infelizmente, as coisas se perderam. A gente tem que falar isso. Não sabemos ainda o ponto em que se perdeu. Ela nunca esteve tão próxima do fim como agora. Isso é certo. Quando eu assumi a portuguesa, eu sabia da situação que estava. É que quando você chega dentro, não é que você vê uma situação pior do que o que você sabia. Você começa a conviver com aquela situação. É problema de gestão, problema de má gestão, é de incapacidade, de incompetência. Há 21 anos, a portuguesa vivia seu auge. Fez a final do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e foi vice-campeã nacional daquele ano. Cruzamento para a área, fechou o Rodrigo, bateu. Há quatro anos, a portuguesa caía para a Série B. O resultado nos tribunais acabou sendo pior para o clube paulista, que terá que jogar a Série B. E entrava num buraco profundo. Todos os setores da portuguesa dão prejuízo. Tanto o futebol, como o clube, más administrações, isso é público notório. Falta de planejamento, tal. E eu me incluo nesse falta de planejamento. A portuguesa colecionou quedas de divisão. Caiu da Série A do paulista, caiu da Série B do Brasileirão, depois da Série C e esse ano caiu da Série D. O PC Guzmão chegou ao clube em agosto, pouco tempo depois da eliminação na Série D. As dificuldades são grandes aqui, não só a dificuldade dentro do campo. A missão dele, reestruturar a portuguesa e ser campeão da Copa Paulista, competição que dá vaga na quarta divisão do Brasileirão. Minha expectativa não pode ser diferente de chegar e ser campeão. Hoje você vê num campeonato que antes para a gente era praticamente um campeonato amador, era um campeonato para os clubes não ficarem sem competição até o fim do ano, era um campeonato que não tinha importância nenhuma. De repente vira o campeonato da nossa vida. Toda competição que ela for entrar agora, ela joga a competição da vida. Eu acho que a ficha nem caiu para a gente direito que nós estamos nessa situação. Nós estamos precisando ser campeão de uma competição semi-amadora para conseguir uma vaga numa Série D. Gente do céu, uma Série D. Por isso essa reportagem começou em Araraquara, na semifinal da Copa Paulista. No jogo de ida, a ferroviária venceu a portuguesa por 2 a 0. Então a portuguesa precisaria vencer por pelo menos 2 gols de diferença para continuar viva. Mas a ferroviária também quer o direito de jogar a Série D e quase aumentou a vantagem no primeiro tempo. No intervalo do jogo, aquele pai e filho conseguiram entrar no estádio, onde estão outros torcedores, desde 72, mantendo a tradição. A maioria viajou quase 300 quilômetros para estar na Fonte Luminosa. Na arquibancada tem desde criança as senhoras de idade, coisas que a camisa da luz ainda consegue levar ao estádio. Mas ela consegue levar também nervosismo, preocupação. Até que Guilherme Queiroz consegue levar a essa torcida esperança. Dentro desta pequena família rubro-verde, gerações se encontravam nas lágrimas. No campo, só faltava mais um gol. Nos últimos minutos, a ansiedade atinge as pernas. Até virá a impaciência. Mas o gol não chega. Até não dá mais. Depois de 38 anos, a portuguesa está fora de qualquer divisão nacional do campeonato brasileiro. Não ganhar esta Copa Paulista é uma tragédia para a portuguesa. A responsabilidade é minha. A vitória é de todo mundo. A derrota é de quem é responsável. Em cinco anos, você sumir, você está na elite, você sumir. O Museu da Portuguesa segue aberto ao público. Lá dentro existe um clube quase centenário. Além de lembranças de craques, de títulos e de histórias incríveis. Resta a quem segue na portuguesa de hoje e juntar os cacos. Reconstruir. E não deixar que essa história acabe. A portuguesa não vai acabar. Nós vamos lutar de novo. E o ano que vem a portuguesa vai ter Campeonato Paulista da Série A2 para subir para a Série A1. Vai ter Copa do Brasil para ir longe. Enquanto eu for presidente, Se tiver desafio ao galo, Se tiver torneio de praia, A camisa da portuguesa vai estar. Portuguesa! 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 Portuguesa!